Meus amigos, a outra planta que eu quero trabalhar com vocês é sobre o Cosmos Amarelo, que é esse aqui que está aqui atrás de mim, com bastante floração. Na realidade, já está na época do final da floração dele. Ele vai dar florescimento meados de novembro, dezembro, janeiro, a partir da germinação das sementes que ele deixa no ambiente. A planta desenvolve, cresce, solta muitas folhas, solta os botões florais e logo depois já libera a flor. Ele dá floração no período de entre safra aqui para as abelhas, no período de fome para as abelhas. É a época que elas vão estar soltando muita flor e muito pólen. Ele é uma fonte muito rica de pólen para as abelhas e que vai favorecer muito a manutenção dos enxames no período de fome. Ele não é uma planta resistente à seca. Ele precisa ter um solo úmido, precisa ter umidade, precisa ter chuva para o pleno desenvolvimento dele. Mas mesmo agora, que já passou a época dele de floração, isso aqui são os resquícios de plantas que brotam, ele é considerado uma planta também, uma praga, ele é considerado um mato. Ele nasce aqui no meio da propriedade, no meio da área de cultivo e a abelha visita a flor aqui direto. Mas ele, na época aqui de florescimento, meados de novembro, dezembro e janeiro, quando chove e que as sementes fazem uma brotação muito boa, ele dá a condição de um florescimento que toda essa área nossa de cultivo aqui da Toca dos Boacos, ela fica totalmente dominada pelo cosmos amarelo. É um carnaval que as abelhas fazem. E é uma fonte de pólen muito boa. Para vocês terem uma ideia, é você plantar aí uma área de mais ou menos 2, 3 alqueires no entorno do apiário do cosmos amarelo. Ele vai fornecer para você uma quantidade de até 200, 300 gramas de pólen por dia. Então é uma planta muito boa, uma planta muito rica em pólen, uma planta muito rica em proteína, muito rica em sais minerais e aminoácidos para as abelhas. E aí você deve realmente pautar no sentido de conseguir sementes dela para você efetuar o plantio aí na sua propriedade. Eu tenho mais ou menos lá na Companhia da Abelha, eu tenho mais ou menos 1 kg de semente de cosmos amarelo. 1 kg. Dá para você plantar tranquilamente em torno aí de 5, 6 alqueires dessa planta, tá? Espalhar muito. Então você tendo a oportunidade de ir lá na Companhia da Abelha, eu presenteio você com um pouquinho dessa semente. Não dá para mandar pelo correio porque fica muito caro para você. E é uma planta que você consegue semente dela facilmente na sua região, porque como eu falei, é praga, é mato, tá? E aí você consegue semente dela, você colhe essas sementes dela ali dos estames das plantas e joga essa semente na sua propriedade rural. Um pouquinho que você jogar, ela é uma vegetação invasora, ela é uma vegetação pioneira, ela é uma vegetação que espalha com muita facilidade, tem um grau de germinação da semente muito intenso e que as abelhas vão estar visitando ali, coletando néctar, coletando pólen, numa época que a abelha tem muita necessidade realmente dessa proteína para a sobrevivência dela, tá bom? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.